Olá gente, voltamos aqui com a parte 2 do vídeo, como editor blog, certo, colocando um menu. Na última vídeo aula a gente parou aí nesse menu de listagem que a gente colocou, só esse menuzinho básico, simples de nada aí, que a gente colocou no nosso blog. Legal? E hoje a gente vai estar continuando aí pra gente estar colocando as imagens de fundo e os botões que a gente criou lá na primeira aula. Legal? Então vamos lá. O canal da Website CS, acessem aí, certo, se inscrevam no meu canal, cliquem em gostei nesse vídeo, vou agradecer muito, adicionam aos favoritos aí. Aqui o blog da Website CS, os códigos que a gente vai utilizar nesse vídeo vai estar aí no blog, pra quem quiser estar vendo, eu tô... Pra quem quiser estar copiando os códigos em vez de estar digitando aí, é só estar entrando no nosso blog que a gente tem, ó, que nem na última vídeo aula, a dívida o menu a gente já colocou aqui. Legal? Então pra quem quiser, é só estar entrando no blog aí que tá vendo os códigos que a gente tá assistindo aos nossos vídeos, é, vendo os nossos tutoriais. Curtam a gente no Facebook aí que a gente vai agradecer bastante. Legal? Se inscrevam, cliquem em gostei e vamos lá. Eu já estou aqui, ó, no HTML, no HTML do meu blog de teste, que é esse que a gente utilizou aí. E eu vou estar mostrando pra vocês como tá colocando todas as imagens e tal, e ele já tá mudando. Então esse é meu fundo, certo? Esse é meu botão que vai ficar padrão, branco aqui, vai ficar branco padrão. E ao passar o mouse, ele vai ficar preto. Legal? Então, seguinte, vamos lá no Ctrl F, vou escrever minuto aqui porque eu já criei os comandos em CSS. Então, assim. Os comandos em CSS vão ser esses daqui, ó, que vocês estão vendo na tela. Então eu vou falar pra vocês o que vocês vão criar. Vocês vão criar um, ó, colocar abaixo do Cider Bar, certo? Que é nada mais do que a nossa coluna direita. Essa coluna aqui, certo? Então, abaixo do Cider Bar, certo? Hashtag Cider Bar traço bar pra. A gente pode, por exemplo, vocês podem dar um Ctrl F e procurar essa palavra. E abaixo, depois da chave ali, vocês vão pular uma linha, certo? Vocês vão pular uma linha. Vamos colocar aqui, ó, hashtag menu. Abre e fecha as chaves. Depois, abaixo, vocês vão colocar hashtag menu espaço li espaço abre e fecha as chaves. Depois, no próximo, hashtag menu espaço a abre e fecha as chaves. Depois, hashtag menu espaço a dois pontos hover abre e fecha as chaves. Por que hover? É ao passar o mouse, certo? E por que deixar o espaço? Se vocês colocarem assim, o comando CSS vai entender como menu A. Então, se você colocar assim, ele vai entender que é o comando A, que é o do link que a gente vai mexer. Então, vamos começar com o fundo lá. Vamos pular aqui no menu e vamos escrever background. Dois pontos url, muita gente já deve estar cansada de saber desse comando, né? Esse comando deve estar preso na mente de vocês. Isso é bom. Embaixo, a gente vai escrever o agit. E depois, 8. Legal. Então, o 8 é a largura, como a gente está cansado de saber, é 268. 268 pixels. E aqui, a largura, ou o tamanho, é 438 pixels. Então, o 8 é a largura e o 8 é o tamanho. Então, tá. Aqui a gente já colocou o nosso background, que é aquele fundo, que é esse fundo aqui. Legal. Vamos salvar o modelo e vamos ver o que acontece no nosso bloco. Atualizando. Opa, a gente já viu aí que o nosso menu já foi colocado lá. Mas aí, vocês vão perguntar sempre pra mim. Caramba. E esse monte de opções ali no canto esquerdo de cima da minha imagem de menu. Eu não quero ele no centro, vamos trocar, mas vamos devagar. A gente chega lá. Legal. Então, depois a gente tem que ter colocado o nosso fundo no nosso menu. Vamos dar o Ctrl F, vamos colocar menu, espaço, pode colocar ali. Se vocês quiserem já cair direto, mas menu já vai estar tudo um embaixo do outro. Então, aqui a gente vai colocar assim. List. List, traço, start. Coloque nome, ponto e virgulha. Aqui no A, a gente vai colocar assim. Background, dois pontos, url, abre e fecha os parênteses, ponto e vírgula. Vamos pegar nosso botão aqui. Então, Ctrl C. Vamos dar um Ctrl V aqui pra ele entender nosso comando. Depois da gente ter feito isso. Aqui eu já coloquei menu. Vou fechar aqui. Então, tá. Agora a gente vai colocar o IGT. E IGT também. Então, aqui eu vou colocar 238. 238 pixels. 237 ali. 237 pixels. 238 pixels. E 45 pixels. Na realidade, aqui a gente não vai precisar desse 237 do 8. Então, eu vou tirar. Se precisar, a gente coloca. Mas, tenho certeza que a gente vai precisar. E aqui, depois a gente coloca display. Block. Ponto e virgulha. Vamos clicar em salvar aqui. Vamos ver o que acontece no nosso blog. Então, a gente pode ver aqui que os nossos botões, eles apareceram. Só que... E também aqui, ó. As bolinhas foram retiradas. Então, tá legal. Nosso menu ficou legal. Só que os nossos botões estão se repetindo aqui, ó. Eu não quero que aconteça isso. Então, vamos lá. Menu. Novamente. No ar. Continuando no ar. A gente vai colocar aqui, ó. No repeat. No repeat, a imagem vai parar de se repetir. Depois disso, a gente vai colocar, ó. Aligne. Center. Ponto e virgula. Depois, text. Decoration. Noise. Vamos clicar em salvar. Vamos atualizar aqui pra gente ver o que acontece. Então, tá. Nosso texto ficou alinhado. Legal. Você está alinhadinho. Só que nossas imagens, elas não estão alinhadas. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos alinhar nossas imagens. Então, vamos lá. Novamente. Menu. Vamos colocar aqui assim. No menu. Dessa vez é no menu. Sem alinhar, 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 alinhar. No menu. Vamos colocar assim, ó. Page. Vamos colocar em cima. 40. 42. Pixels. Opa. É mais em cima ainda. Na direita, 0 pixels. Embaixo, tá no pixels. E na esquerda, vou colocar assim, ó. 20 pixels. Ponto e virgula. Vou salvar modelo. Vamos lá. Então, feito. E aqui a gente vai ver outro probleminha. Ou mais um probleminha. A gente analisa aqui, ó. A gente tá vendo a análise, não. A gente tá vendo aqui que a nossa imagem de menu também, ela se repete. Legal. Ela também se repete. Então, eu vou tá explicando duas coisas pra vocês. A gente pode fazer o mesmo comando que a gente fez lá. A gente coloca aqui, ó. Não repeat. Ela vai ficar legal. Ela vai sumir isso daqui. E também, a gente... Aqui, ó. Um segredinho. Um segredinho não. É regra. Isso é verdade. Aqui, a gente colocou 42 pixels em cima. Onde distanciou aqui, ó. Tá vendo? A nossa imagem tava grudada lá. Então, ela desceu. Ela desceu 42 pixels pra baixo. Certo? Então, quando a gente colocou mais 42 pixels aqui. Ele adicionou mais 42 pixels na nossa div. Então, a gente tem que retirar esses 42 pixels. Não do pitch. Mas aqui, ó. Do 48. Entenderam? Então, vamos colocar assim, ó. 3. 9. 6. Que é menos uns 42 pixels. Certo? Então, a gente... Aqui na altura, a gente diminui 42 pixels. Que a gente colocou mais 42 pixels na altura. E aqui no 20, a gente colocou mais 20 pixels de largura. Então, a gente vai tirar 20 e vai colocar 48. Tá? Então, a gente não deixa a imagem repetir. E não deixa que aumente a nossa div. Fazendo assim com que aqui a parte dos seguidores, ela continue aqui. Mas sem ficar aumentando. Então, toda vez que a gente aumentar, a gente tem que diminuir lá. Entendeu? A gente aumenta no page e a gente diminui aqui. Certinho, hein? Belezinha? Depois da gente ter feito isso, a gente vai lá e dá um salvar modelo. Vamos ver lá o que acontece. A gente atualiza aqui, ó. A gente pode ver que nossos botões, eles caem um pouquinho ainda pra lá. Vou diminuir mais um pixel aqui. Mas, as imagens não se repetem e não aumentam a nossa div. Então, tá aí, ó. Tá? Então, agora, vamos trazer um pouco pra cá os nossos botões. Então, aqui, deu 42 pixels. Eu vou colocar aqui, ó. 41. E vou aumentar aqui mais um. Pra mim, ainda não tá bom. Vou deixar 40 pixels. Salvar o modelo. Vou deixar assim, pra mim ficou bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou diminuir mais. Ou posso até diminuir, né? Mas, vamos lá. Diminui mais dois. Então, aqui vai agora pra 400. E vamos tirar... Vamos fazer uma coisinha aqui. Esse texto, ó. Liguei no centro. Eu vou retirar. Vou dar um salvar aqui. Vamos ver o que acontece. Nosso texto foi direto pra cá. Eu vou tentar alinhar ele aqui, ó. Junto com o nosso menu. Então, em vez de eu colocar lá no A, ligue no centro. Eu vou colocar aqui, ó. Salvar pra ver se fica certinho ali junto com a nossa div. Então, tá aí, ó. Legalzinha. Mudou um pouquinho, sim. Se a gente for analisar direito. A gente vê que o nosso... Que o nosso... Nossos botões, ele estava... Como estava centro no comando A, ele ficou... Quando eu coloquei a page, ele ficou um pouco pra lá. Então, se colocar direto aí no fundo do menu, ele vai ficar assim. Então, tá. Depois disso, agora a gente vai... É... Descer... É... Aproximar mais esses botões que estão um pouco... Muito pra lá. Então, vou colocar aqui o menu. A. Então, aqui, ó. Tá 45. Vou deixar aqui 42. Vamos ver se ele sobe um pouco mais. Sobe mais. Subir um pouquinho, tá vendo? Vou colocar 40, né? Vamos ver se 40 fica legal. Tá aí. Ficou interessante pra mim. Vou deixar assim. E agora vamos colocar o texto no centro. Vamos deixar ele preto. E com tamanho 18 de fonte. Vamos lá. Depois da gente ter pedido, a gente vai colocar assim. Color. Para ser preso tem que ser zero. Depois disso a gente vai colocar... Hmm... Point Size. 18 pixels. Estou colocando 18 porque eu acho que se encaixa ao meu menu. Então aí vai de vocês. Vocês podem estar... É... Já criando isso no Photoshop. Vendo o tamanho da fonte certinho. Eu colocando 18 porque eu acho que vai dar 18. Depois a gente vai colocar assim. Paging. Novamente. Só que dessa vez no ar. Deixa eu colocar assim. 15 pixels. Em cima. Zero. 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 Ponto e vir. Vamos salvar. Vamos ver o que acontece. Tá aí ó. Meu menu desceu. Ficou no botão. Só que desceu muito. Vamos lá. Vou arrumar aqui. Vou colocar aqui um... 12. É... Nesse page que a gente não precisa retirar nada. Porque aqui é de altura. É em cima. Então... É... Não. A gente vai precisar retirar sim. Porque senão vai distanciar o nosso menu. Como que a gente vê ali. A gente precisa tirar 12 aqui do 40. Se fosse aqui a gente não precisava mexer em nada. Mas é 12 aqui do 40. Então vai ficar 38. Opa. 28. Que ruim de conta. Então salvar modelo aqui. A gente atualiza aqui. Blog e teste. Então o tutorial ficou no meinho aí. Do nosso botão. Então o nosso botão aí ó. Legal. Meu menu já tá feito. Já fiz o meu menu. Legal. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o botão preto. Só que o botão preto só vai aparecer quando alguém passar o mouse. Ao passar o mouse aqui. É... Nosso botão vai trocar. E nossa fonte vai ficar branca. Pra ficar parecida lá. Então vamos assim ó. Vamos ver o seguinte. Vamos lá no Ctrl F. Ah. Aqui no menu over. A gente vai colocar background dois pontos url ponto e vírgula. E a gente vai pegar aqui o nosso botão. O endereço do nosso botão. Iremos colocar ali. E vamos colocar assim. Color. Hashtag. Não é necessário colocar 6s. Pode colocar 3. Como é uma cor sólida. Então quando colocar 3 ela vai aparecer. Então tá. Depois a gente ter colocado o fundo. E colocado color branco. A gente vai dar um salvar. Vamos atualizar aqui. Vamos ver o que acontece. Tá vendo? A nossa imagem tá se repetindo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui ó. No. Repit. Não é espaço. Tá assim. Salvar. Blog test. Então a gente vai lá. E passa o mouse. Então o nosso menu aí ó. Tá do jeito que a gente queria. Legal? Agora é só passar o mouse aqui ó. Nosso visitante ele vai ver que tem. Que tá funcionando. Nosso botão aí que tá perfeitinho. Nosso menu aí. Legal? Gostaram? Se vocês gostaram. Deu um curtir. Se inscrevam no meu canal aí. Deu um clique em gostei. No joinha embaixo do vídeo aí. Bom? Se vocês gostaram. Se eu ajudei vocês. Claro. E aí. Tem um menu feito pro blog de vocês. Tá bom? Esse vídeo vai ter aí no nosso blog. No blog do Website CS. Bem aqui na postagem. Caso não esteja. Caso seja bem mais. Então vocês procuram aqui ó. Vai tá aqui. As postagens elas são colocadas com o nome dos vídeos. Então vai ser fácil vocês encontrarem. Embaixo vai ter o código CSS que a gente utilizou aqui. Tá? Vai ter este código CSS pra vocês aí ó. Pra vocês terem colocando aí no blog de vocês. Esse menu. Certo? Se vocês quiserem. Esse menu. Não é só tá copiando. O código inteiro que vai tá embaixo do vídeo. Vai ter o código CSS e o código inteiro do menu. Legal? Aí vocês baixem aí. Coloquem. Pra que funcione aí. Legal. Pra vocês. Tá bom? Então gente. Fui nessa. Se inscrevam no meu canal. Cliquem em gostei nesse vídeo. Espero ter ajudado mais uma vez. E até a próxima vídeo. Aula. Tchau.